Vamos juntos com as emoções do Circuito Brasileiro de Folha e de Praia. Vem aí a final masculina. Jorge e André estão em contra. Evandro e Arthur Lance, margens do Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. E aí o Evandro e o Arthur Lance, que esse ano já venceram as etapas de Maringá e também de Cuiabá, no Mato Grosso, enfrentando o André e o Jorge. Dupla melhor ranqueada, não só no Circuito Brasileiro, mas também no Circuito Mundial. E venceram etapas disputadas em Itapema, Santa Catarina e Saquarema, no Rio de Janeiro. Marco Freitas. É isso, Cleiton. Mais uma vez um abraço, amigos, Sport TV. Agora chegamos à grande final do masculino com as duas melhores duplas do Circuito. A gente também tem o Arthur Adrielson com duas vitórias. Apenas essas três duplas conquistaram etapas dessa temporada. Jorge e André com duas, Evandro e Arthur com duas. E também Arthur e Adrielson, que não chegaram às semifinais dessa etapa, com duas conquistas. Então é uma partida que também vale a liderança do Circuito Nacional. Os dois times vêm de bons resultados no Circuito Mundial. O Evandro e o Arthur chegaram à sua primeira semifinal em Montreal. Em Hamburgo, na última etapa, Jorge e André estiveram com a vaga na final ali, pertinho. Venciam os suecos por 12-9. Acabaram sofrendo a virada. E depois da decisão do bronze, perderam para o Mó e para o Soro. Mas nas últimas três etapas do Circuito Mundial, Jorge e André chegaram a duas semifinais. É a melhor dupla do Brasil no Circuito Mundial. E liderando nesse momento a disputa pelas vagas para as Olimpíadas da França, Cleiton. Estamos vendo aí o Jorge e o seu parceiro André Stein. Jorge, que é paraibano, e o André Stein, que é capixaba. Tinha a espada, o cavaleiro André Goiola Espada! E a gente vendeu os cumprimentos das duplas. A dupla de laranja, que é a dupla que foi formada mais recentemente. Jorge e André já têm juntos um tricampeonato nacional. Nas últimas quatro edições do Circuito Nacional, eles venceram três. Perderam apenas em 2021, justamente para o Evandro, quando jogava com o Alvinho naquela oportunidade. Lembrando que na disputa do bronze, deu o Vitor Felipe e Renato. 2x7x0 diante de Igor e Léo. 21x14, 21x14. Bom saco do Arthur. Essa função do jogo, em cima do André Stein, que é o mais alto da dupla. Primeiro contra-ataque da partida com o Arthur Lance. Fora a bola. 1x0 para Jorge e André Stein. E mais uma vez o Arthur. Errando o ataque. Errando a primeira batida na bola. Saco vindo em cima do Arthur. Foi no centro da quadra. Evandro levanta, vem de trás o Arthur. Variou bem agora. E Luiz para sair do bloqueio do Jorge. Começando a final masculino. Lembrando que estamos na sétima etapa do circuito. Boa recepção agora do André Stein, que recebe o levantamento. Vai ter que se virar o Evandro. Faz o levantamento, está afastado da rede. Só largou o Arthur Lance. E para a resposta agora o Jorge. Ele tentou variar o golpe e jogou longe. As equipes perdendo contra-ataques, né? É o terceiro contra-ataque desperdiçado no jogo. O primeiro do Jorge e do André. Segundo ponto para Evandro e Arthur Lance. Ótimo saque do Evandro. É saído um volta a mais. É o melhor sacador do vôleibol mundial, né? Diversas vezes eleito o melhor sacador do circuito brasileiro. Outras tantas vezes escolhido o melhor sacador do circuito mundial. 33 anos, tem 2 metros e 10. E ontem comemorou o aniversário da dona Ana. Isso mesmo, a dona Ana, mãe do Evandrão. Fez o aniversário ontem. Ele a homenageou ao final da partida. Ele tentou variar agora. O Evandro acabou jogando para fora. Tem disso também. Lembrando que essa é a sétima etapa do circuito. Circuito que ainda tem mais duas etapas confirmadas. A etapa de número 8 em Fortaleza, no Ceará. De 3 a 17 de setembro. E a dona etapa acontecendo em Manaus. De 8 a 12 de novembro. Região Norte. Evandro. Não passou. O segundo erro do Evandro no jogo. O primeiro dele no ataque. 3 a 3. Estamos no primeiro set. E o Jorge. Conversando ali com o Murilo Baixo. Com o hábito. Principal ali com o hábito número 1. Que é do Rio de Janeiro. E o André Stein. Vindo trocar o óculos. Lembrando que o André Stein formaram o André e o Evandro. O André Stein e o Evandro formaram uma dupla muito forte na temporada 2016 e 2017. Em 2017 eles foram campeões do circuito nacional. Em 2017 e 2018 do circuito mundial. Em 2017 eles foram campeões da Copa do Mundo. Que é o campeonato mundial do vôleibol de praia. Foi um time de história curta, mas muito vitorioso. Foi uma pena que naquela oportunidade a equipe tenha sido desfeita. Que era apontada por todos como uma das favoritas à conquista de medalha. Uma pena mesmo. Eles seguiram caminhos distintos. Estão aí buscando ainda um aproveitamento melhor com as suas respectivas duplas. Mas naquela oportunidade eles deram um gostinho de dupla olímpica. Que infelizmente se desfez no caminho. 4x3 para Evandro e Arthur. Geórgio de longe, hein? É muito craque, né? E outra dupla fantástica foi uma dupla formada pelo Geórgio e pelo Arthur. Olha que coincidência esse confronto. Nas categorias de base, Geórgio e Arthur foram campeões do mundo na categoria sub-19 e sub-21. Muita habilidade, né? Geórgio e Arthur são habilidosíssimos. Era um bom saque agora. O Geórgio e depois o Evandro conseguiu virar mais uma. Ninguém escapa no placar. E jogado alto explicativo em cima do que eu falei, né? O saque curto do Geórgio foi de craque. E olha esse levantamento do Arthur. A dificuldade do lance que ele consertou para o Evandro. E aí a marcação do Arthur lance, o Evandro acaba cometendo o segundo erro de saque. Aí o capixaba André Steyn, jogador refinadíssimo, de muita técnica, está em grande forma. E o Arthur lance consegue, na categoria, sair do bloqueio. Arthur está tendo sua primeira grande oportunidade de percorrer todo o circuito mundial. Nessa formação com o Evandro, sob o comando técnico Wallace Ramos. A equipe treina lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Será um bom saque do Arthur lance. Bola de segunda do André Steyn. Estava bem colocado no fundo da quadra o Arthur. E depois ele aproveita a resposta. Está bem no jogo. Lindo o contra-ataque, né? Defesa bem colocada e depois potência no contra-ataque. Isso é uma coisa que o Arthur tem que buscar. Evitar esses contra-ataques com ataque em linha reta. Cruzar sempre o ataque, onde a margem de erro é bem menor. André Steyn, virando mais um, é o sexto ponto. Jorge e André venceram o Felipe Miranda e o Moisés nas quartas de final. Depois, nas semifinais, eles venceram o Igor Borges e o Léo. Veio para forçar o saque mais uma vez o Jorge. E o Evandro André Steyn, ponto de bloqueio. Aí é gigante contra gigante. É isso aí, 2 e 1 do André contra 2 e 10 do Evandrão. Quando jogavam juntos, eventualmente revezavam. Se conhecem muito bem. E a mão esquerda pesada do André fechando a porta para o Evandro. A gente falou dos confrontos do Jorge e o André. Vamos falar um pouquinho da parte eliminatória do campeonato com Evandro e Arthur. Foi 2 a 0 no Arthur e do Adrielson, né? Outra dupla que vem fazendo uma excelente temporada. E nas semifinais, bateram os atuais vice-campeões do mundo, né? O Vitor Felipe e o Renato. Vitor Felipe e o Renato, que agora há pouco confirmaram o terceiro lugar na competição. Estão vencendo na disputa pelo bronze o Igor Borges e o Léo, dupla do Rio de Janeiro. 8 a 7 para Evandro e Arthur Lance. O saco sem peso do Evandro teve dificuldade o André para chegar. Não só chegou a tempo, como depois virou mais uma. A gente, em outubro, como nós já dissemos no jogo de fundo, teremos o campeonato mundial, né? A gente tem o circuito mundial, que é esse circuito que roda o mundo inteiro, com várias etapas de Elite 16, Challenger e Future, esses três níveis. Mas a gente tem esse ano também o campeonato mundial de vôleibol de praia. O Brasil defende o título no feminino com a dupla e com a Ana Patrícia. E no ano passado a gente teve o Renato e o Vitor Felipe com a medalha de prata no mundial, que foi vencido pelo Mó e o Soros, atuais campeões olímpicos também. E o terceiro lugar do Jorge e do André. Hum, a recepção agora do André veio na mão do Evandro. Além dessas duas duplas que estão em quadra, teremos também no campeonato mundial a presença do Vitor Felipe e do Renato, como dizem os atuais vice-campeões, e do Pedro Sober e do Guto. Pedro Sober e do Guto optaram por não participar dessa etapa de Salvador. Hum, de novo deu ruim na recepção. Bom saco do Arthur. Variando, né? O longo, curto, longo e curto. Toda habilidade do Paranaense de Paranavaí, de 27 anos, 1,94m. Ali dessa vez o Jorge veio pra ajudar o André, que tava no sufoco. É muita categoria, mas é muita categoria desse paraibano bom de bola. Olha que lindo tapa na bola, sutileza da largada do Jorge. Arthur. De novo, o Finta no bloqueio. É, aquela história. São dois jogadores muito especiais nesse sentido. Jorge, já um dos mais habilidosos do vôleibol mundial. O Bartolansi, efetivamente, agora chegando nesse primeiro bloco, né? Nesse primeiro nível de jogo internacional no vôlei profissional na praia. E também demonstrando toda a sua categoria. Aí o Alassi Ramos. Equipe de Vila Velha, que tem aí o apoio da Associação Esportiva Cerústica de Tubarão, que fica na Serra, lá no Espírito Santo. E com essa ajuda eles estão conseguindo estruturar ainda mais o bom trabalho comandado aí pelo Alassi Ramos. A sua comissão técnica, que ainda tem o Bruno Pernambuco como assistente, o Lucas como auxiliar, o Fernando Padilha, que é o preparador físico. Uma equipe grande de excelentes profissionais ajudando esse time a andar. Esse time foi formado nessa temporada e já vem obtendo grandes resultados. E aí é o som da trilha dos caça-fantasmas. Vamos para o reinício do jogo. Está 12 a 9 para o Evandro e para o Arthur Lance. Ah, Evandro, conseguiu chegar a tempo e toque na rede do Jorge. É, todo respeito e carinho, né? A rivalidade é grande dentro da quadra, né? Nas areias mesmo ali efetivamente quando a bola sobe. Mas o respeito é muito grande. 13 a 9. Vai para mais o saco e o Evandro. Ah, dessa vez não deu tempo. E vocês se enfrentaram nessa temporada no Circuito Nacional uma vez. E foi na semifinal em Maringá com a vitória do Evandro e do Arthur, que chegariam naquela primeira etapa logo ao título. do Circuito em Maringá. Incide o André Stein. Décimo primeiro ponto. Que lindo o saque, hein? Que lindo. Você dá um giro na bola e percorre a quadra toda, cruzando entre os jogadores. E o André? Permanece no saque, o André? Dessa vez a recepção foi do Arthur Lance. E aí ele consegue tirar do bloqueio com força. Que isso, hein, Arthur? Que coisa linda, hein? Que burduada na bola, meu amigo. Se liga nessa imagem. Olha a potência do Arthur cruzando na paralela. E agora o André tentou a repetição da jogada com o Jorge. Exato. Tentou o levantamento de primeira, mas o levantamento foi pro adversário, né? Ficou fácil pro Evandro botar pra baixo. Quando o Jorge e o André param o jogo e pedem tempo. Ele é escapada da dupla adversária, que tem quatro pontos de vantagem. Ele tá incomodado com a nossa marcação. É, Jorge e o André estão sem a companhia do Ernesto. Um advogado nessa etapa, né? O grande Ernesto, que comanda o CT Cangaço. Um CT tão importante e histórico pro vôleibol brasileiro. O Ernesto tem como preparador físico o Risseller, que é muito conhecido também no vôleibol de praia. Ele tem o Hulk, que também trabalha no vôleibol feminino como assistente. Gustavo, Osmair, o Samuel, o Diogo, o Max, o John. Uma rapaziada muito querida, cuja aspiração sempre foi alcançar os resultados do Gilmário Cajá. Grande Cajá, figuraça, campeão olímpico, como técnico do Ricardo e Emanuel nas Olimpíadas da Grécia em 2004. E outro grande profissional, que foi o Rossini. Essa dupla Cajá e Rossini marcou história no vôleibol brasileiro com o título olímpico. Repito, com o Emanuel e o Ricardo nas Olimpíadas de 2004, que ela foi a primeira medalha de ouro do vôleibol de praia masculino do Brasil. E o pedido de tempo surtiu o efeito e o André conseguiu virar essa aí. 15 a 12. Primeiro sete em destaque e a final masculina da sétima etapa. Vem pra forçar o saco e o Jorge. A recepção foi do Arthur Lanzi. Ele tentou uma finta do bloqueio, deu defesa do Jorge e depois ele passa pelo bloqueio do Evandro. Segundo ponto, seguido da dupla. A gente fala sobre essa história, né? As férias foram há muito pouco de conquistar a primeira final do circuito mundial na sua temporada, né? No Elite 16. O campeonato mais importante, Jorge e André na última etapa colocaram 12-9 no Armano Helwig, que é uma dupla sueca que tá movimentando o vôleibol mundial. Dois garotos de 21 anos que estão colando no mall e no sórum que lideram o ranking mundial. Foi por muito pouco que o Jorge e André não ficaram com a vaga na final na última etapa em Hamburgo no circuito mundial. Eles terminaram aquela etapa em quarto lugar. Já tiveram a pouca sorte de cruzar pelo bronze contra o Mó e o Soro, líderes do ranking mundial, campeões mundiais, campeões olímpicos também. 16 a 13 para Evandro e Arthur. Na recepção foi do André Stein. Ele vai ter que se virar. O ataque se virou muito bem. São grandes jogadores, grandes levantadores, inclusive o Evandrão. Seus 2,10 metros evoluiu muito no levantamento. Tô enfatizando isso por esse levantamento aí, ó. Categoria, coisa linda o toque de bola do Jorge. Mais ou menos a recepção do Arthur, lance. E aí ele vem pra finalizar todo mundo, mas jogou pra fora. É, tentativa era boa, mas ficou muito forte. E mais uma vez, olha, o Jorge foi pro outro lado e deu sorte nessa aí, né, porque foi longe. E aí de novo o Arthur, lance. Dessa vez na diagonal. Vai atrás o André Stein. Está em jogo, mas vem na mão do Evandro. É, faltou um capricho no André nessa bola, né? Eu já acho da grande defesa. O André não conseguiu consertar o levantamento e aí ficou fácil pro Evandrão. que pegou o Jorge totalmente desequilibrado, né? Fora a diferença de altura que é de 20 centímetros a favor do Evandrão. E o levantamento tem suspensão. Jorge, você falou dos suecos. Essa é uma jogada característica dele. É uma inspiração mesmo. Antigamente a gente já observava alguns jogadores fazendo isso eventualmente. O que chama muito a atenção dos suecos é que eles jogam o tempo inteiro com esse improviso. Hora ataca de segunda, hora simula o ataque, faz o levantamento. Então é uma tendência que está se espalhando no voleibol masculino. O curioso é que dois garotos de 21 anos, exatamente de 21 anos, dos atuais campeões do mundo nessa categoria, inclusive, eles modificaram, né? Trouxeram esse frescor ao voleibol de praia mundial com tanto improviso, com tanta criatividade no jogo, o que é dificílimo no voleibol de praia. Olha que sensação! O DJ retrô, hein? Banho de espuma, hein? É? A música aí... Tem história, hein? E o Evandro agora forçou o saque e jogou pra fora. Vai ser bom, hein? Praça ficar boa. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. 18 a 17, apenas um ponto a vantagem de Evandro e Lance quando vamos nos encabeando pra parte decisiva do set. Vamos agarrar de duas sequências. É, e agora o Evandro e o Arthur param o jogo. Qualquer funk tocado na arena, com esse comando brilhante do Maradona e em qualquer outro lugar, a gente faz uma reverência ao MC Marcinho, né? Que nos deixou um ícone da música brasileira, mais do que do funk, que tá na hora da gente entender que o funk é MPB, que o funk é representatividade da cultura aqui no nosso país. Então, aos parentes, amigos, aos fãs do Marcinho, um grande beijo e toda a nossa solidariedade. se ele é pelo meio, eu acho que ele vem, A voz é muito grande. Vou fazer a quarta e eu vou fazer a quarta. Ela está ganhando o rei, não, né? Cada vez eu quero. Vou tirar a quarta, vou tirar a quarta, vou tirar a quarta. Vamos para o rei, início do jogo, quando o Jorge e o André encostam no placar. E a torcida é essa, hein? Agora para mais um saque, o André, e funcionou a parada, esfriaram o sacador. Eu diria que foi muito mais reza do que juízo, hein? Eles não acompanharam a jogada, ficaram ali olhando, observando, torcendo para a bola e para fora. 19 e 17. Era para o saco, o Arthur, o lance, e o André, fazendo o levantamento, a ideia era boa, hein? Era, mas a bola ficou um pouco fora da rede, o Jorge não resolveu sofisticar, o Evandro ficou meio que reclamando ali de um, dois toques do Jorge, não deu para examinar exatamente como eles gostariam por essa imagem, mas de qualquer maneira, o que prevaleceu foi o erro do Jorge para dar a bola do sete do Evandro e do Arthur. Sete pontos para o Evandro e Arthur no saco, o Arthur, põe em jogo. Jorge, bola de segunda, para fora, finalizado, o primeiro sete, 21 a 17 para Evandro e Arthur, o lance. É mais regulares, errando menos, o André e o Jorge cometendo mais erros não forçados, um jogo sempre muito parelho pelo equilíbrio técnico das duas duas. Calma, aqui, exceção, voltar, calmar, ajudar, voltar, sacar o André lá de novo, tá bom, a mesma estratégia, o que se acha? A gente é doutor, o que se acha? Você consertar cada vez, mais na sua virada, tá? Marcar 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, Lembrando mais uma vez aí o tricampeonato nacional do Jorge e do André, né? Tentar escutar mais um pouquinho os dois. Traçando a estratégia ali, falando um pouquinho sobre o Arthur, né? O Arthur tá jogando com desconforto na região lombar. Ele, depois do semifinal ontem, disse que tava jogando no sacrifício, tá sentindo ali um incômodo. E o Jorge ressalta isso no bate-papo ali com o André, né? Tá percebendo o Arthur um pouco mais desgastado por conta desse desconforto citado. Então vamos ver se o Jorge e o André vão assimilar essa questão pra que na prática possa, de fato, extrair alguma coisa do saque principalmente, né? Essa região lombar, você sobrecarrega ela muito pra agachar, pra fazer a manchete. Então um saque curto, por exemplo, sacrifica bastante nesse sentido. Vamos observar. Olha aí, ó. Vamos pro início do segundo sete. O Arthur foi buscar essa bola e marcou o primeiro ponto. A bola de segunda ficou no bloqueio do Evandro. Ali agora, movimentação do André Stein. O time tá evoluindo muito nesse sentido. Já me chamou bastante atenção nessa última etapa de Hamburgo, do circuito mundial. Que eles chegaram às semifinais ali, como a gente falou, por pouco não chegam à final. Essa variação técnica no jogo, né? Por trás do levantador, simulação de ataque pro levantamento. O time tá enriquecendo muito o jogo, especialmente o side-out. Mais uma vez veio o Arthur, ficou na rede. E o André já tinha feito o recuo. Ele foi observar a saída pro recuo, perdeu um pouquinho do tempo de bola. A bola abaixou demais. Quando ele tentou acelerar, pós-recuo do André, a bola abaixou muito. Olha o som do sketch bandião aí. Aquele clipe, olha isso, hein? Aquele clipe que tinha um cantor com bigode, tava emblemático. É a famosa varanda da saudade, né? É. DJ, só alegria, né? E também só alegria agora pro Arthur. O lance que se redime do erro anterior. A bola até mais pro bloqueio. Supercolada na rede era pro André ter invadido um pouquinho mais. Ficou distante da bola. O Arthur botou bonito pra baixo. Um pouco. Quarto erro de saque do Evandrão. Já tem um ace na cartola. Vai pra forçar o saque, o Jorge. De novo jogo todo em cima do Arthur, o lance. E aí ele vem pra virar mais uma. Tá muito bem na virada de bola. Tá muito bem nessa temporada. Fazendo uma temporada brilhante com o Arthur Lance. Ganhando muita experiência internacional. jogando com um jogador que tem duas participações olímpicas e que tá sonhando com a terceira. Levando para os Jogos Olímpicos do Rio com o Pedro Solberg. E esteve em toque com o Bruce Smith. E comemora o ponto, André Stein. Tem que comemorar, né? Porque ele pontuou errando, né? Ele erra o levantamento. E o Arthur tá muito longe da jogada, ó. Pra ter esse entendimento. É o famoso, deu ruim, mas deu bom, né? É isso aí, ó. Ó, o Varão da Saudade continua aí. Derrilizou, ó. Ó, o Varandão da Saudade. Continua. Tira da Pesada 1. Que, aliás, reza a lenda. No ano que vem vai ter a continuação. Tira da Pesada 4 depois de muitos anos. Um clássico. Coisa boa, né? Inclusive com todos os personagens. Ed Murphy. Todos os personagens. Ah, que seu fôlei seja alfado, hein? Evandro. Arthur lance. E aí, ele agora dá aquela forcinha. Bom, o Arthur tá sendo o cara escolhido pelo Jorge e pelo André, né? Que perderam o primeiro set assim e seguem optando por fazer o saque em cima do Arthur. Que, por enquanto, vai dando conta do recado. 4x4. É aquele momento de expectativa, né? Porque vem aí Evandro para o saque. Recepção foi do André Stein. Pancada do André. Conseguiu pegar o Arthur. Se movimenta o Evandro. E aí, é aquele momento que o Evandro tenta fazer esse levantamento mais próximo à rede possível. Mas o Arthur acabou errando. Você sabe que esse tipo de situação é muito ruim para quem está com problema no lombar. Esse levantamento fora da rede é terrível para o lombar. E o movimento, né? O contorcionismo que ele tem que fazer já diz tudo. Ele não tá legal nesse sentido. O time vai ter que ter muito cuidado. Porque a gente tá se aproximando do campeonato mundial que é em outubro. O time tem etapa a cumprir na França do circuito mundial antes do campeonato mundial no México em outubro. Então, o Alisson vai ter que administrar muito bem essa questão muscular, né? Que é a região lombar do Arthur Lange. Ponto de saque agora do Jorge. A quadra inteira aqui bancada também esperando saque no Arthur, né? E o Jorge surpreende o Evandro e a todos presentes. 6x4 para o Jorge. O André está em um segundo set diferente até aqui. Evandro bem no ataque enfrentando o André. Dessa vez o Evandro tava atento ao saque na linha dele, né? Em raríssimas situações ele recebeu o saque hoje. 6x5 para o Jorge e o André Stein. Boa movimentação agora do André Stein. Pancada na diagonal. O Arthur fez a defesa parcial da disputa na rede. Venceu o André. E o Evandro agora vem pra segunda tentativa e explora o bloqueio. As duas duplas tentando uma terceira vitória em etapas do circuito nacional nessa temporada. O Jorge e o André, eles conquistaram dois títulos. Evandro e Arthur da mesma maneira, né? Evandro e Arthur venceram em Itapema e Saquarema. E a bola ficou muito mais pro Evandro. O DJ fã de trilha sonora continua, né? Agora do Top Gun, ó. Danger Zone. Aliás, né? Passar pelo bloqueio do Evandro, né? Não é fácil não, hein? É o Bate, uma zona de perigo. Outro saque sem peso do Arthur Lance. E aí entra aquela questão, né? Das dores na região lombar, né? Como ele não força tanto no saque. Mas agora conseguiu virar o André Stein. Lembrando que o Evandro e o Arthur venceram a primeira etapa em Maringá. Na segunda etapa deu Jorge e André. Na terceira etapa, novamente, Jorge e André. Já na quarta etapa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, deu Arthur e Adrielson. Na quinta etapa, em Cuiabá, deu Evandro e Arthur. E na última etapa, anterior a essa, a sexta etapa em Brasília, deu Arthur e Adrielson. E agora o pedido de tempo por parte da dupla, né? No momento que o Arthur faz aquela fisionomia de muitas dores, né? E ouvindo aí a palavra do técnico. Ei, o gel seria bom? Hã? O gel? O gelzinho que você tem aí? Tá, o gelzinho. O gelzinho da salvação, né? O Arthur tá sentindo. Se bem que, Evandro, se bem que é o peito, não é a perna lá. Muito quente? Você tá quente, tá quente. Aqui. Fazer uma porcinha agora pra gente ganhar o sete, tá? Fazer uma porcinha agora pra ganhar o sete. É como quem vai sentindo nessa indisposição física, essa questão que tá atrapalhando o Arthur, né? Porque esse jogo vai pro terceiro sete, fica ainda mais complicado pro Evandro e pro Arthur em função dessa limitação física do Arthur Lance, né? E o jogo na quadra não tem essa generosidade. Quem tá ali jogando quer ganhar diante de qualquer fraqueza que você possa apresentar. Então, o Arthur vai ter que se virar, porque Jorge e André vão pra cima dele até o final do jogo. E vamos ver como é que o Arthur se sai, né? Depois de toda essa situação que ele atravessou na semifinal, levando essas dores também pra decisão. A dupla venceu o primeiro sete. Deu pra gente ouvir a palavra do técnico pedindo aí um esforço pra tentar vencer no segundo. E o André Stein agora vai bem no bloqueio. E tá marcada agora a bola de segunda, porque eles percebem a situação do Arthur. Então, o André já tá atento à possibilidade do levantamento de primeira, que de fato aconteceu. Daí o jogo vai ficar concentrado no Arthur. Tocou na rede o André. 8x8 é o segundo sete em destaque. No primeiro deu Evandro e Arthur Lance, 21x17. Vai lá pro saco o Evandro, a bola toca na fita. Detalhe que os dois estavam bem atrás, né? E o André agora vem pro ataque, sem bloqueio. Vem Evandro pra ajudar e pra defender o ponto. E por muito pouco, ele não toca na rede. Levando a chamada na galera, pedindo uma energia. E o Arthur que é essa figuraça cheia de energia boa, né? Tá na situação de desconforto físico. Mas mesmo assim, mantém a simpatia, mantém o alto astral. E aí o público pedindo aí o ponto de saco, levando. Que vem pra forçar. E aí de novo a dupla, bem atrás da rede. Recepção foi do Jorge. André de segunda. É difícil, Cleiton. Também regendo a galera, né? Todo mundo querendo tirar a casquinha do calor da torcida. Querendo chamar pra si o apoio do torcedor baiano. 9x9. Percebição do Arthur. E aí ele foi pra largada, conseguiu salvar o Jorge. Arthur pegou mais uma, mas aí ficou difícil pro Evandro chegar. Esse torcedor baiano que tá muito acostumado com o vôleibol de praia. Basta a gente dizer que na primeira edição do campeonato brasileiro de vôleibol de praia, quando o circuito começou a acontecer, no início dos anos 90, a primeira dupla campeã da história do circuito nacional, uma dupla baiana. Paulão e Paulo Emílio, né? O Paulão que segue trabalhando como treinador no Chile, com os primos Grimaldi, uma dupla importante do circuito mundial. Paulão de longa carreira como treinador também. E o grande Paulo Emílio, que era um cracaço de bola. Excludiu no Jorge. Vem de novo o Arthur. E brigar contra o clopeio do André não é fácil, não. Caiu na quadra adversária, veio o André, vai pra largada. Evandro brigou na rede. E isso aí tá valendo. Deu tempo pro André voltar. Primeiro rali do jogo, veio o André. E aí ele vem pra deferir o ponto. Não fosse a importância da disputa nessa fase do campeonato nacional, diria que era um ponto pra treinamento, né? A bola não tava caindo, encaixando pro outro, o ritmo muito mais lento que o comum. E o André resolveu acabar com a festa. 11 a 9 para o Jorge, André. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. E pra gente ver ele pela fisionomia do André e também a fisionomia do Jorge, né? Como o Arthur segue por muitas dores. Ele não tá legal. Não sei se ele vai ter condições de continuar a partida, né? A arbitragem vai fazer uma parada médica, né? Que deve ter mais ou menos cinco minutos. Vai fazer uma avaliação pro Arthur receber um atendimento aí por conta dessa situação dele na região lombar. 11 a 9. Segundo sete paralisado nesse momento para atendimento médico ao Arthur. É, e também tá com falta de ar. Muito calor em Salvador. E quando você joga com essas questões físicas, te limitando, o emocional também é muito sacrificado. Então, é um momento complicado ali pro Arthur. Tu achou até que tem muita gente em volta dele pra quem tá com falta de ar, né? Convenhamos. Tempo médico rolando nesse momento na final masculina. Segundo sete parado. Ficando ele batimento cardíaco, fazer um primeiro socorro. A equipe mexe que acompanha o circuito nacional. É guerreiro um bocado esse menino Arthur, hein? Campeão mundial sub-19, sub-21. Jogando com agora adversário... Jogando com agora adversário... Jogando com agora adversário... Jogando com agora... A área tá um pouquinho antes, né? Vendo mais água aí. Com brincade... Jogando com agora... Agora o piso tá forte, peraí. Jogando com agora... A vagy. Aproximadamente 5 minutos a duração do tempo médico. Parece que a falta de água agora está passando. Aquela questão muscular que a gente chama a atenção, na região lombar. É um garoto muito bacana, super educado, super bem-visto por todo mundo no círculo internacional. Enfrentou um grave problema físico alguns anos atrás, passou por tudo. E hoje volta a se tornar um dos principais jogadores do Brasil. Era um fenômeno nas categorias de base. Vive agora o seu melhor momento como jogador profissional ao lado do Evandro. Repetindo, né? Entre as duplas brasileiras que disputam as vagas para as Olimpíadas na França, a gente tem o Jorge e o André como os mais bem colocados. Depois a gente já tem o Evandro e o Arthur avançando, ultrapassando inclusive o Buta e o Pedro Sober, o Vitor Felipe e o Renato. Eu estou me baseando no ranking de entrada. Você tem o ranking mundial, que é o acúmulo de todas as etapas dos últimos dois anos aproximadamente. Mas o ranking de entrada, que é o ranking que define a sua posição para os confrontos de cada etapa do circuito mundial. Nesse ranking de entrada, que você faz uma média de resultados nas suas últimas etapas para definir a sua posição. Arthur e Evandro já aparecem em segundo lugar entre as duplas brasileiras. É o ranking mais próximo para a gente entender a classificação olímpica. Seguem recebendo atendimento médico o Arthur Lantz. Ele já havia falado também da questão das dores na região do Lombardo. É o próprio movimento ali de alongamento, dando uma puxada, para ver se ele consegue alcançar algum tipo de conforto nessa região. Agora mais um minutinho de atendimento. Dentro de instantes teremos o reinício do jogo, que parou no segundo set em 11 a 9, para o André e para o Jorge. Volto a dizer, né? O Wallace Ramos, que é o técnico da equipe, vai ter essa responsabilidade, juntamente ao feedback, no bom senso do próprio Arthur, para esse período de preparação nas próximas semanas para os compromissos da equipe no circuito mundial. Lembrando que o time já não participou da última etapa de Hamburgo na Alemanha, e tem uma etapa em Paris, entre os dias 27 e 1º de setembro. Essa etapa que antecede o campeonato mundial em outubro. Por isso, os jogadores, a comissão técnica, a gente vê ali o Wallace Ramos, vão precisar administrar muito bem essa questão física do Arthur, para não comprometer o trabalho de toda a temporada. O jogo vai ser reiniciado. O Arthur vem para a partida. E a água acabou, né? Ele está escutando, ele tem pinto. Bom, pessoal, vamos colocar mais água ali no banco do Arthur e do Evandro. E só lembrando, né? Porque a gente está um ponto do tempo técnico. E o Jorge vem para recomeçar a partida. E acaba errando o saque 12 a 9. 12 a 9. Aliás, 11 a 10. Tempo técnico, não foi ponto do Jorge, não. 11 a 10. Portanto, tempo técnico e o Arthur e o Evandro tentando buscar o placar. Meu irmão, se eu quero passar isso aí, minha esposa está queimando. Sincerão, né? Passou aquele bálsamo mágico ali, queima um bocado mesmo. O Arthur está reclamando desse incômodo que já não bastasse a dor muscular. Agora tem a queimadura pintando ali por conta do bálsamo. Ele é um garoto muito bacana mesmo. Sempre de boa astral, sempre muito generoso com seus parceiros, com seu parceiro anterior, o Pedro Sober, com quem ele fez bons resultados também. E agora com o Evandrão, vivendo grandes momentos da sua carreira. 11 a 10, tá? Não tem água, não tem água. Acabou a água. Bora, pessoal. Vamos trazer água aí pra equipe. Ainda mais na temperatura que se encontra Salvador, né? Na linda Salvador. Ô terra abençoada. 11 a 10 para o Jorge, André. E o Arthur vem aí pro saque. Surgiu uma água ali em Salvador, né? Pra que a partida seja reiniciada. Vai pro saque, o Arthur. Saque no centro da quadra. Recepção foi do André Stein. Ele vem pro ataque na Diagonal. Pegou o Arthur. Levando no levanto. E aí vem o Arthur. Fora a bola. Pegou no André Stein. Tá confirmando ali o desvio. Pela marcação da arbitragem. No primeiro momento era fora a bola, né? Mas depois pegou no bloqueio. Foi bem ali o Murilo Bastos, que é o primeiro árbitro da partida. E tem o auxílio como segundo árbitro do Alex Vitória da Bahia. André. Vem pra mais um ataque. Ultrapassa o bloqueio. Décimo segundo ponto. Levando foi muito bem no bloqueio nas semifinais. Jogando contra o Vitor Felipe e o Renato. Ele não se encontrou no posicionamento nessa final. Ele não pontuou no bloqueio ainda. O André Stein já tem dois pontos nesse fundamento. Evando, bola junta a rede. Aí é brigar com o André. E o André vai com apenas uma das mãos pra ter mais alcance. Pra tentar tirar o espaço do Evando. Mas não consegue. 12 a 12. Jogo empatado mais uma vez. E vem o Evando. Pra forçar de novo em cima do André. Jogo todo em cima do André. O Atu vinha chegando. Décimo terceiro ponto. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. 13 a 12. Vinha aí mais uma vez o Atu. Tocou no bloqueio. Vai ter que se virar agora o André. E ele se vira muito bem. Boa bola. Porque ele conseguiu observar o posicionamento dos adversários. Estavam ali. No seu lado esquerdo. Quase fora da visão dele. Mas ele percebeu. E acelerou na paralela. Que saque agora do Jorge. A bola veio variando. É, ele ficou na dúvida, né? Se ia dentro e ia fora. Quando ele percebeu que ia dentro. Foi tarde demais. Pra encaixar a manchete. Cheio de verendo a bola do André. Perdão, do Jorge. 15 a 12. E o saque vindo em cima do Atu. Ele vem pra pancada. 13º ponto. Quando ele projeta o corpo pra frente. É menos doloroso, né? Quando ele tem que pular um pouquinho mais. Na direção contrária. Pra trás. Ou pro lado esquerdo. Ele sente o incômodo. Mais forte, com certeza. E aí, não pode forçar muito, né? Na hora do saque. O André levantando agora pro Jorge. Atu pegou na de agora não. Evandro joga pro outro lado. E aí vem o Jorge. Bloqueio do Evandro. Agora ele achou o tempo. É isso. Primeiro ponto do Evandro no bloqueio. Um momento super importante. Porque agora tem que ser o Evandro e um pouco mais. Pra compensar as limitações do Arthur nessa decisão da medalha de ouro. Vale o terceiro título de uma etapa do circuito nessa temporada. Para as duas equipes que brigam ali pelo título nacional. E tá calma do Jorge agora pra tirar do bloqueio do Evandro. 16 a 14. Bora pro saque mais uma vez. O André Stein. Bola toca na fita. Recepção do Arthur. Bola de segunda do Evandro. Direto pra fora. Dá uma bagunçada, né? Até no emocional. Quando você tem um jogador limitado fisicamente. Você tenta decidir de qualquer maneira. Não é a preparação natural pro jogo dessa forma. Você tem que se adaptar em circunstâncias. Muitas vezes isso não é possível. Olha aí mais um bom saque hoje hoje. Chamando o povo. É isso aí. Porque o André vai dando seu show nesse fundamento. Segundo o ex do André na partida de hoje. E agora veio o André pra forçar o saque e jogou pra fora. 18 a 15. Bom saque. De novo em cima do André. E aí ele vira mais uma. 19º ponto. André e Jorge a 2 de empatar o jogo. Partidaça do André. E até agora o melhor jogador em quadra. E o Jorge agora acaba ficando na rede. 16º ponto. 19 a 16. No primeiro set de vitória. Foi o de Evandro e Arthur. No primeiro set de vitória. Arthur. Olha o saco foi bom. E o André chegou tocando na rede. É aquele ajuste que o time está fazendo ainda nessas jogadas de improviso. Jorge tentou levantar de primeira e ficou muito colado na rede. O time está se aperfeiçoando. Mas acho importante nesse momento, momento tão decisivo da preparação em busca da classificação olímpica, em busca de melhores resultados do circuito mundial, você arriscar, né? Você mexer na sua estratégia de jogo. É o que claramente fazem o André e o Jorge. Sim, sim. Cara, vamos dar o jogo com o Jorge. Tá? Vamos. 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 19 a 17 para Jorge e André, que pararam o jogo e usaram o pedido de tempo para que tinha o direito. E o Evandro vai tentando motivar o Arthur, jogar para cima, levantar o astral. O guerreiro Arthur vai se mantendo em pé, vai se mantendo na luta pelo título dessa etapa de Salvador. Muito bem, agora o Evandro antecipando a bola de segunda. Dois a dois nos bloqueios agora, na disputa entre o André Steyr e o Evandro, que juntos, como eu já disse, foram campeões de tudo naquela temporada 2017-2018. Circuito Nacional, Circuito Mundial e Campeonato Mundial. E mais uma vez agora o André, set point para a dupla. O jogo todo em cima dele, impressionado. Seru bom, saque do André. Virou em cima do Arthur. Tocou na rede o André, com o peito ali, não sentiu, mas tocou assim. E qualquer coisa, o boné também é rede, faz parte do uniforme. Se fosse o cabelo, não seria rede, mas o boné, a camisa, tudo vale como toque na rede. Um ponto super importante, por isso é a reclamação do Jorge. Vai voltar o saque. Não tem segurança, segundo o árbitro, tem feito algum tipo de correção. Vai repetir o saque. Eu também não estou conseguindo observar esse toque na rede, não, sinceramente. Tá certo, o Ivan tem toda a razão. Tem toda a razão. Boné é o uniforme do jogo, entendeu, Clayton? Se for o cabelo, por exemplo, a jogadora com o cabelo, não é rede. Mas na peça que faz parte do seu uniforme, no caso o boné, é rede sim. Então se houve o toque com o boné na rede, ele vai novamente modificar a marcação e vai dar a rede. Levanta bem informado, é isso mesmo, o boné faz parte do uniforme, faz parte do jogo. Tem jogadores que gostam de jogar como o Arthur tá assim, com o boné virado pra trás. É bom, inclusive, até na hora de bloquear. É menos um problema pra você. Confirmado o ponto. 20 a 19. Segundo set, ponte pra Jorge e o André. Saque, pula de cima do André. Que aí vai pra encerrar o segundo set. 21 a 19, vamos pro daybreak. O Jorge continua ali conversando, né, a questão da camisa com o Evandro. O Evandro tá explicando, né, que faz parte do uniforme, né, como já bem lembrou o Marco Freitas. Tem essa de ser igual na escola, né, camisa não tem sangue, não tem isso. Não tem, no jogo tem. No jogo o boné e camisa tem sangue. Mas faz todo sentido, né, é o uniforme do jogo, é uma peça oficial da partida. Então, a arbitragem acabou usando o bom senso pra fazer a interpretação. Deu foi um toque mesmo do boné do André Stein naquela situação de bloqueio. 15 pontinhos, pai. Vamos apertar o Jorge lá. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Então, cadê, eu tô lá na tua marcação com ele lá, tá bom? Eu falei uma figura. 15 pontinhos, pai. Como quem diz, vem comigo, Arthur. Vem no sacrifício. Mas vem me ajudar. Que situação. A gente brinca aqui com todo o respeito do mundo com o Arthur Lansky. Como eu disse, é um garoto sensacional. Cara, uma batalha. Jogar nesse calor, meu amigo. A sexta partida em três dias. É difícil, né? Não é pra qualquer um, não. Definitivamente. Bora pro tie-break. Sete mais curto que vai até 15 pontos. Só 15 pontinhos aí, como disse o Evano. Que começa no saque. Fala o título dessa aqui. É a sétima etapa do circuito brasileiro. O Evano começa mandando uma pedrada na rede. Vai lá pro saque o Jorge. Forçando o jogo em cima do Arthur. Olha o Arthur vindo pra pancada pra empatar o jogo. É o momento que o Arthur vem pra tirar do bloqueio. É aquele papo. Com o levantamento na frente, perfeitinho. É ruim, mas é menos ruim, né? Com o perdão da expressão. Porque o levantamento fora da rede, você sacrifica muito o seu lombar. Toca no bloqueio do Evandro, cai na quadra do adversário. Jorge e André estão na frente. Deu pra gente ouvir na estratégia da dupla, né? Pressão em cima do Jorge. Eles estão mudando, né? Que a gente já falou sobre isso. O André tá fazendo uma partida praticamente perfeita. Jogando muito o Capixaba André. Bora de segunda do Evandro. Tem que ajudar o parceiro. E falando em Capixaba André, a gente viu a importância da popularização do esporte. Você tem quadro hoje, por exemplo, o Arthur Lance, que é de Paranavaí, no Paraná. Evandrão, carioca aqui de Madureira. Zona Norte do Rio de Janeiro. Figura sensacional. E o Jorge, que é da Paraíba, né? O craque Jorge cometeu esse erro agora. Um dos jogadores mais habilidosos do vôleibol mundial na atualidade. Campeão do mundo sub-19, campeão do mundo sub-21. Jogando com hoje o adversário, Arthur. E mais uma vez o momento que o Jorge fica na rede. Terceiro ponto para Evandro e Arthur. Saiu da trajetória. O Jorge foi esperto, fez o golpe de vista. Erro de saco, Evandro. Eu disse, bota pra viver. Bota pra viver. Dar o saque agora foi do Jorge. A terceira decepção foi do Arthur, que não passou pelo bloqueio do André Stein. E a tendência é essa de muito equilíbrio. 3 a 2 no duelo dos bloqueadores, né? Do André contra o Evandro. Recepção foi do Arthur, que acaba errando o ataque. Pode fazer a diferença no final, ou não? Acho que ele pegou um desvio, né? Pegou um desvio, é. Pegou um desvio. Pegou um desvio em si do André. Não tinha de dedo. A expressão do André, quando ele cai do bloqueio, já denotava o que de fato tinha acontecido. 4 a 4. É, André, Salvador. Faz reverência a sua atuação hoje, meu amigo. Jogando muita bola o André Stein. Uma exibição de luxo do Capixaba. O André tem 29 anos, tem 2 metros e 1 de altura. Um jogador impressionante, né? Muito regular em todos os fundamentos. Ah, veio de graça. Ah, ele não tem como perder. André, André ditando o ritmo. Intenso no saque. E mais uma vez quebrando a recepção. Vamos virar de quadra agora, porque a troca nas quadras... Elas são feitas nos múltiplos de 5 no terceiro set. 6 a 4 para o André e para o Jorge. Nesse momento, a gente tem um pedido de tempo. Levando-lhe para o Arthur. Geralmente, a gente faz ela aqui, ó. Agora o bombe está vindo. Mas para todo mundo poder ver a segunda aplicação, a gente vai fazer aqui embaixo. Aí, vem aqui logo aqui, ó. Eu estava pensando em fazer isso aqui. Porque eu acho que se ele passar de quadra é jeito. É bom pra caralho. Ah, eu vou seguir com ele, tá? E o Jorge chamando a atenção aí do André para o side-out, ele manter a virada. É importante mudar e break. Até mais com dois pontos de vantagem. Vai lá para o saque, o André. Decepção do Arthur. Bala de segunda do Evandro. Tocou no bloqueio. Quinto ponto para Evandro e Arthur lance. E agora é o momento que o Evandro vem para não forçar tanto o saque acima ou de um saque mais baixo. Teve que se virar o André. Bloqueio do Evandro. Conseguiu chegar, salvou o Jorge na largadinha. Foi atrás do Arthur e é pinto do Jorge, André. A presença do Jorge na cobertura do ataque do André foi fundamental. Linda jogada do Jorge de Peixinho fazendo a defesa pós bloqueio do Evandro. Você riu, meu sorriso, você riu. Sete a cinco para Jorge, André Stein. Estamos no terceiro sete. Vai o título da etapa. Etapa de número sete do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. É, e agora o saque do Jorge foi curto. Sete a seis para André. E Jorge, o momento agora que o Arthur vem para um saque curto de novo. Jorge, bola de segunda, bem fácil. Quero essa maneira de jogar. Estou gostando muito, super empolgado com esse avanço do Jorge e do André. São jogadores muito habilidosos. Eles podem, de fato, correr esse risco. É do improviso, da criatividade. Hoje, buscando uma nova maneira. Afinal de contas, estamos chegando no Campeonato Mundial. Eles estão em primeiro lugar entre os brasileiros. Disputa por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil, em tese, tem direito a duas vagas por naipe. Duas no masculino, duas no feminino. Desde que essas duplas estejam entre as 17 primeiras do ranking mundial. Nova mudança de quadra, oito a sete para Jorge e o André, que seguem na frente no tie-brick. E aí o momento que o Arthur ia esboçando a recepção, mas o saque do André foi direto para fora. Bola toca na fita. Fala de segunda do André. Fez bem a leitura do Evandro. Vem para a resposta. E coloca no chão para empatar o jogo. Não era uma bola fácil. Por isso a reverência do Arthur com o Evandrão. O Evandro também estava fora da rede, mas Evandro, chica o braço ao longo do movimento e busca o último ângulo da quadra. Mais uma passagem do Evandro no saque. Toca na fita de novo e aí vem o Jorge para a bola de segunda. É, demorou um pouquinho para chegar no bloqueio e facilitou. O Jorge sai puxando o time depois desse lindo ataque de segunda. Vem o Evandro. Tem todo o cuidado do Evandro para tentar não tocar na rede, né? Mas o Arthur já estava marcado. Achei até que ele deveria ter atacado de segunda, até pelas condições do Arthur. E o André acaba pontuando pela quarta vez no bloqueio. O craque do jogo até esse momento é o capixaba André, que pulou na bola de segunda, hipotética, e depois confirmou o ponto de bloqueio. Continuando o saque, o Jorge. A recepção foi do Arthur. O André até atrasou o bloqueio, mas saiu. E o Evandro acaba empurrando por último. Então o defesa foi buscar o André Stein, ponto para o dele. Está jogando tanto que até quando ele erra, ele corrige. Ele fez o levantamento muito colado na rede, foi lá embaixo ajudar o Jorge, conseguiu a recuperação e deu esse tapa bonito para fechar a disputa do décimo primeiro ponto a favor da dupla que representa o CT Cangasso, lá em João Pessoa. 11 a 9, momento importante da partida. Saque sem peso do André. Aí veio o Evandro para a bola de segunda. O André chegou. Jogou a isca. Show, né? Show do André. Quinto ponto de bloqueio dele. Fazendo uma partida exuberante das areias de Salvador. Mais um bom saco do André. Evandro vem para a outra bola de segunda. Dessa vez passou. 12 a 10 para o André. E Jorge. Jogo chegando a instantes desivos. E aí o Evandro vem para o saque. Daria o incentivo do treinador. Vai dar essa Evandro, hein? Explodiu em cima do André. Está aí. Que saque do Evandro. É a hora boa para entrar o melhor saque do mundo, né? Evandrão dando nela. Agora está lá. Para cima do André. Aquela pancada que ele tira a toque. O Jorge não conseguiu recuperar, né? A bola estava até fora. Porque é muito veloz. Você não consegue tirar o corpo da bola. Fora, moçada. Fora. Fora a hora do final do. 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 Para a hora do final do final. Fora a hora do final do. No momento que o Jorge e o André pararam o tempo. Deu o cartão amarelo mostrado lá para a dupla. O cartão foi para o retardamento. Está argumentando lá o Evandro. Evandro argumentando que teria que ser para os dois lados, né? Enfim. Evandro vai para o saque. Havia feito um bom saque anteriormente. E agora fica na rede, né? Valeu a estratégia. Vocês concentrando um pouquinho ali para poder sacar, né? Jorge e André agradecem. Se aproximam cada vez mais do terceiro título de etapa nessa temporada. Recepção foi do Evandro. Ele veio para o ataque e bloqueio de André. Match point para Jorge, André. Seis pontos de bloqueio para o André. O time encaminha o título de etapa de Salvador. Lembrando que até essa etapa nós tínhamos dois títulos do Evandro e do Arthur. Dois títulos do Arthur Mariano e do Adrielson. E dois títulos do Jorge e do André. Caso se confirme o título da dupla do CT Cangasso, André e Jorge. O time assume a condição isolada de líder do circuito nacional. Para para o saque o Jorge. Bateu na antena. Segundo match point. Foi em jogo o Arthur. Forçando em cima do Jorge. Está longe da rede. Mas isso não é problema. Finalizada a partida. Apesar das reclamações ali do Arthur e do Evandro. Vai ter uma polêmica ali, hein? Vão pedir para checar. O Jorge já está na areia. Cansado. Arrasado. E provavelmente com a medalha de ouro no peito. Olha o tapa que ele dá na bola. O giro que ele consegue. E a bola, de fato, dá uma beliscadinha na linha. O suficiente para dar o título da etapa de Salvador. A sétima etapa e o terceiro título da dupla formada pelo Jorge e pelo André. Até hoje.